Então meninas, eu vim aqui nesse vídeo trazer para vocês, para vocês que são novas no canal, que estão chegando agora, que estão acabando de me conhecer, eu vou apresentar para vocês os meus três primeiros filhos, meus três primeiros bebês reborns. Eles três que me fizeram chegar até aqui aonde eu estou e acabou vocês me conhecendo porque eu comecei com essa linda bebezinha aqui chamando a Anna Evelyn. Eu vou falar um pouquinho dela. A Anna Evelyn, ela hoje veio de polvo, gente, porque eu resolvi botar meus bebês todos caracterizados. Então todos os meus vídeos estão vendo um bebê com um estilo, um tema, que eu acho que fica tão animada, né? Tão fofinho. Então, a Anna Evelyn, ela é do kit Zoe, da Secret Dolls. Ela foi minha primeira bebê reborn, foi com ela que eu aprendi a arte. E esses três, quer dizer, nesses dois aqui, foram logo depois dela. Então eu vou mostrar um pouquinho da Anna Evelyn para vocês. Olha, a Anna Evelyn, o cabelinho que eu usei nela na época era o único morrer que nós tínhamos acesso. Então ela é bem crespinho, mas porém eu fiz assim bem sutilzinho, tá vendo? Eu fiz o implante bem de prematurazinha, porque ela é prematura, ela deve ter uns, no total, uns 30 centímetros, mais ou menos, 35 centímetros, mais ou menos. Deixa eu ver. Não, eu acho que ela deve ter uns 40 centímetros, na verdade. Porque ela tem 17 polegadas, 17 polegadas corresponde a 40 centímetros. Então a Anna Evelyn, ela foi minha primeira bebê reborn, eu aprendi ela no curso com a Elizabeth Kerr, que hoje não tá mais na arte, infelizmente. Um beijo pra você, Elizabeth, que estiver assistindo esse vídeo. Eu fiz ela e logo depois eu me encantei, comprei o material, novamente, pra fazer os meus outros dois bebês. Então eu quero apresentar pra você a minha primeira bebê reborn, que é a Anna Evelyn. A minha segunda bebê reborn, a Bia, com o nome Beatriz, né? A Bia também é da Secrish Dolls, e o kit dela é Hayden. Ela tem já 50 centímetros, ela é um bebê de 32 polegadas. Então ela é a minha alegria, porque ela foi feita com o cabelinho da minha filha. O primeiro corte de cabelo, e assim foi uma forma de eu eternizar a bebê com esse cabelinho lindo, né? Que é um cabelo mesmo de bebê. E como foi os primeiros cabelinhos, é o cabelo de bebê. E logo depois, eu comprei juntos o kit. Então assim que eu acabei de fazer a Beatriz, eu fiz o Antônio. E ele tá aqui de palhacinho, já fiz um vídeo especial pra ele, mostrando todos os detalhes dele de palhacinho, porque ele vai entrar na mesa de produção, e eu vou fazer ele novamente, porque eu necessito trocar esse implante. Mas eu vou preservar a técnica do que eu aprendi, entendeu? Eu vou preservar a técnica de iniciante que eu aprendi. Eu lembro de tudo, não esqueço de nada. Então eu vou fazer ele novamente, da mesma forma que eu fiz a primeira. Então aqui, eu tô apresentando meus três primeiros filhos, no qual fez com que eu crescesse na arte através deles. Eu vim pra arte de pretenciosa, era só mesmo ter um bebê reborn, que era essa, né? Aí eu falei assim, bom, eu vou ver se realmente eu aprendi, comprei esses dois kits, concluí, e todo lugar que eu ia, todo lugar que eu passeava, onde eu levava eles, todo mundo, ai que lindo, você faz um pra mim? Você faz um pra mim? E com isso eu acabei fazendo o bebê reborn, e hoje é uma das minhas fontes de renda. Fico muito feliz também de compartilhar tudo que eu sei, as coisas que eu trago com vocês. Muito obrigada por você estar sempre aqui no meu canal, prestigiando. Não se esqueça também de botar aqui nos comentários, quais vídeos você quer que eu faça, o que você gosta de ver, o que eu ainda não fiz pra vocês, que eu vou ter o maior prazer, o maior prazer enorme em trazer esse vídeo pra você, tá bom? Então peço agora pra vocês o joinha, que eu sei que eu mereço, e os meus bebês também merecem. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante que toda vez que tiver um vídeo novo, ele vai ser avisado pra você, mas tem que tocar a sinetinha, senão não avisa não, tá? Então toca a sinetinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, e muito obrigada por estarem aqui até o final desse vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau!